Bom dia, bom dia, bom dia pessoal Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pode ser que esse vídeo chegue pra você a qualquer hora, né? Então vamos lá, gente Quem já for entrando aí já vai falando comigo Já vai dizendo de qual cidade você é Já já me apresento e hoje a gente tem um assunto aqui muito, muito, muito importante E super aproveitoso pra nós profissionais Como neutralizar um fundo de clareamento perfeito? Você sabe? Você tem alguma dúvida? Vamos tirar nossas dúvidas juntos? Vamos fazer um bate-papo aqui bem legal sobre neutralização de cor? O que é um cabelo granuloso? O que é um cabelo difuso? Você tem dúvidas? Sobre as neutralizações? O que é cada tipo de cabelo? Como identificar se o cabelo é muito poroso? O que ele tá precisando? Gente, vamos bater um papo aqui junto Eu tô aguardando aí vocês já começarem a falar comigo Já me dá um bom dia E diz de qual cidade você é Eu vou estar aqui dizendo aqui, ó Gente, deixa eu me apresentar pra vocês Pra quem não me conhece ainda Eu sou a Diziane Martins Eu sou a técnica regional aqui do Rio de Janeiro E vim aqui, ó Doar um pouco do meu tempo E fazer um bate-papo bem legal pra nós profissionais Nós precisamos realmente tirar muitas dúvidas uns com outros, né? Então, pra isso hoje eu estou aqui Pra nós conversarmos Quem é que já tá aí comigo Já tá chegando comigo Pra gente começar o nosso assunto Quem já está aí, gente Já me manda aí, ó Um oi Cadê vocês? Deixa eu silenciar meu celular Pra não me atrapalhar Pra gente não ser interrompido De jeito nenhum Tá boa a imagem pra vocês O som tá legal E aí, gente Me fala aí Vamos começar a nossa conversa? Vamos começar a nossa conversa, gente? A Isabela Soares já está aí conosco Bom dia, Isa Tudo bem? Vamos começar o nosso assunto aqui? Já tem 32 pessoas aí ao vivo conosco Só tô esperando o pessoal aí, ó Me dizer Gente, o que eu preciso saber? A minha primeira pergunta pra vocês Você sabe o que é um cabelo granuloso? Você sabe o que é um cabelo difuso? Gente, quem trabalha com colorimetria Precisa saber disso, tá? Você precisa Pra ser um bom colorista O que que eu devo saber? Vamos lá Vamos Me manda aí A sua pergunta Que eu já vou estar aqui respondendo Qual é a sua maior dúvida Sobre a colorimetria E eu quero muito saber Se vocês sabem o que é Um cabelo difuso E um cabelo granuloso Se você tem dúvida Já me manda aí Já faz a pergunta pra mim Oi, Raquel Seja muito bem-vinda Gente, por favor Já entra e compartilha nessa live Porque aqui hoje Muitas informações Muito legal Pra gente, tá? Sobre colorimetria Como ser um colorista Bom Josi Bom dia Seja muito bem-vinda Que bom que o som tá legal A Claudineia também já entrou aí Bom dia, Claudineia Seja bem-vinda Maria Antônia Seja muito bem-vinda Chama seus amigos Gente, a gente tá em quarentena A gente não tá trabalhando Mas nós precisamos Nos aperfeiçoar Em conhecimento E estudar Então hoje aqui Tem um pouquinho de estudo pra nós Sobre colorimetria Fátima Linda Bom dia Elsa Moreira Bom dia Sou de Campos Dos Goitacazes Estado do Rio de Janeiro Também sou do Rio de Janeiro Sou de Deodoro Perto da Vila Militar A Raquel A Raquel tá aí conosco Claudineia Tenho muitas dúvidas Então ó Já vai Já vai colocando aqui As suas dúvidas Que a gente vai ter uma conversa Deixa eu ver aqui O que a Adriana João Né Tá falando Tentei descolorir meu cabelo Mas Ele ficou amarelo O que faço Para tirar este amarelo Então Vou responder logo de imediato A sua pergunta Você Você descoloriu Sozinha em casa E não conseguiu Com certeza Foi aí a ação Do fundo de clareamento Né Você não neutralizou Corretamente Por isso Que esse cabelo Tá amarelo Tem que se fazer Uma avaliação No seu cabelo Para ver se ele aguenta Uma outra descoloração Uma limpa de cor Para que nós conseguimos É Fazer neutralização Corretamente Diante do fundo De clareamento Tá Hoje a gente vai conversar Muito aqui Sobre fundo de clareamento E com as numerações Que devemos neutralizar Cada fundo Tá gente A Vilma é de Portugal Seja bem vinda Vilma Camila Bom dia Aparecida Nova Odessa São Paulo Bom dia Sua linda Bom dia Aparecida Seja bem vinda Eu tenho dúvida Sim A respeito Então já vai me Bom dia Eu sou de Mococa São Paulo Aparecida Santos Você como sempre Lindo e feliz Tem que tá Tem que tá A gente faz uma maquiagenzinha No rosto aqui né Pra tirar A cara assim De que acabou de acordar Mais ou menos Mas é assim Gente Olha só Compartilha esse vídeo Para que mais profissionais Possa ter acesso A informações Preciosa Gente Só pra ré mesmo né Pra tá trazendo Tanta informação Pra vocês Aulas aí Com vários técnicos Da empresa Tudo Vamos conversar Sobre o colorista O que um bom Colorista Deve ter em mente O que que é Que um bom colorista Deve ter em mente Eu acredito Que a maior parte Aqui Que está aqui comigo É profissional né E que trabalha Aqui com cores Não é verdade Que faz descoloração Faz mechas loiras Faz vermelho Faz coloridos Não é gente Ou tem gente aí Que não trabalha Entre o Então A Daniele Bom dia Tsunamita Bom dia Rose Bom dia Vamos conversar Vamos conversar aqui Eu fiz aqui Uma tabelinha Muito legal Aqui ó Sobre altura De tons E sobre cabelos Granulosos E cabelos difusos Hoje aqui Você vai ficar Por dentro disso E vai saber E vai saber Informações Preciosas Gente Se a imagem Ficar ruim Me avisa Tá A Claudineia Tá falando Se abre demais Fica branco Se abre pouco Fica amarelo Não Mas aí Depende da neutralização Que você vai usar Hoje Aqui a gente Vai conversar Sobre isso Tá Claudineia Fazendo a neutralização Correta No fundo De clareamento O fundo Que abriu Ele não vai ficar Amarelo Tá A não ser Que a intenção É boa essa Tá Mas eu vou falar Aqui as numerações Que são usadas Em cada fundo De clareamento E você vai ter Aqui ó Um vasto conhecimento Sobre colerimetria Tá Que hoje Nosso assunto Aqui Como neutralizar Um fundo De clareamento Corretamente Já entra Compartilhando Aí Vamos voltar O nosso assunto Um bom colorista Deve ter em mente Altura de tom Cor natural Reflexo de fundo De clareamento E escurecimento Né Cores quentes Cores frias Cores que se anulam Entre si Mistura de cores Oficientes Tempo de pausa Estrutura do cabelo E aplicação Tá Aplicação O profissional O profissional Deve atentar Para algumas regras Gente eu fiz aqui Uma cola Pra mim Pra mim não esquecer De nada Do que eu preciso Conversar com vocês Aqui O que o profissional Deve atentar Para algumas regras O profissional O colorista Deve atentar Para algumas regras A cliente Entrou em contato Com você Ah eu quero Fazer mechas Você vai Fazer um convite A sua cliente Para que ela Venha no seu salão Qual é o primeiro Passo Gente A se fazer Analisar o couro Cabeludo Da sua cliente Não é cabelo Couro mesmo Tá Couro cabeludo Análise do cabelo Fio É Couro cabeludo Já falei aqui Verificar Quando foi Que a última Cliente Quando foi Que a cliente Lavou o cabelo Pela última vez Isso é muito importante Tá E saber também Com o que ela Lavou o cabelo Ai gente Mas há tanta necessidade De zoar Sim Sabe por que Existem shampoos aí Comprados em lojas Em farmácias Travou a imagem Tá ruim ainda A imagem Me fala aí Que eu vou mexer Aqui na minha internet Rapidinho Gente Rapidinho Bom Fui lá E voltei Rápido Gente Eu não quero Eu não quero Que a imagem Fique ruim Eu não quero Que o áudio Fique ruim Eu quero Que vocês Me entendam Perfeitamente E aí Gente Tá legal Pra vocês A imagem Como que tá Aí Então Já vai Marcando Aí ó A Maria De Lourdes Já marcou Aqui ó Bastante gente É Pra assistir Também Essa live Então Olha só Aqui tá Boa imagem Obrigada Claudineia Gente A primeiro passo É saber o que Que a cliente Lavou o cabelo Com o que O que que você Lavou o seu cabelo Quando foi A sua última lavagem Aí você vai Procurar saber Isso é muito importante Porque existe Shampoos aqui ó Que tem Químicas Gente Até de relaxamento Acredite ou não Mas existe sim Tá Shampoo Vendidos aí Na loja Que alisa o cabelo Então a gente tem Que ter muito cuidado Eu não vou falar nomes De marcas aqui Porque fica chato Mas existe Muitos shampoos aí ó Que é muito ruim Né E que deixa O cabelo Da sua cliente Com problema seríssimo Para fundo de clareamento Desejado Tá Então olha Analisar exatamente isso Com que ela lavou o cabelo Verificar também A existência de vermelhidão Ou irritação Pela primeira vez Pela última vez Análise do cabelo Então Dois itens importantes Para nós coloristas Tá Porosidade É a capacidade Que os cabelos têm De absorver líquidos Um fio de cabelo Um fio de cabelo Muito poroso Tem a cutícula acentuada Abertas demais Né Em consequência De sucessivos processos Químicos Aplicados de formas Incorreta Eu tenho acompanhado Os técnicos aqui Fazendo progressivas E ensinando exatamente O que deve ser feito E como deve ser feita A aplicação E o que nós devemos fazer Nas pontas do cabelo Eu acho que a maioria aqui Já viu Né A gente fazendo progressivas Aqui ao vivo Por que Se você vem trazendo progressivas Para as pontas Essas pontas vão ficar porosas Vão desgastar muito Vão começar a partir E daí tá Quando a cliente quer fazer As mechas Isso tudo aí Traz muito problema Para nós coloristas Né Na verdade Então gente A elasticidade do fio Que decorre do excesso De porosidade Causando a perca De queratina Impossibilitando O processo químico Enquanto o cabelo Não estiver devidamente tratado Para que a resistência Se restabeleça É preciso tratar o cabelo Com produtos específicos Então vamos lá O que que nós devemos fazer Para cuidar desse cabelo Para fazer mechas A nossa cliente Entrou em contato conosco Nós fazemos todo o diagnóstico Tudo direitinho Como Todo o diagnóstico Diagnosticando Que o cabelo dela Tá legal Para fazer as mechas Então qual é o primeiro passo Gente Lavar os cabelos E tratar Em toda descoloração Que você for fazer Não pegue o cabelo Sujo Para fazer descoloração Por favor Todo bom colorista Sabe disso Precisamos fazer mechas Em cabelos limpos Limpos A cliente vem da rua Com muita fumaça No cabelo Poeira O shampoo que ela usou Os cremes Sem enxerga Que ela passa Então o que que devemos fazer Assim que ela chega no salão Lavar os cabelos dela Com um shampoo De qualidade Eu indico O nosso Baby Queen Da Pro Hair Tá Esse aqui É pra nós Lavarmos o cabelo Da nossa cliente Antes Das descolorações Lavou o cabelo dela Higienizou bastante Com o nosso Shampoo Baby Queen Que é um mix De aminoácidos Ele já vai estar cuidando Do cabelo Antes de descolorir Depois aplicamos A nossa máscara Baby Queen Deixamos uma pausa De 20 minutos Ai mas eu tenho que fazer Tudo isso Antes de descolorir Um cabelo Sim Se você quer um fundo De clareamento Perfeito Um cabelo saudável Você primeiro precisa Tratar o cabelo Antes de qualquer Procedimento De descoloração Maria tá me Fazendo uma pergunta Bom dia Eu quero saber Se tem aqueles Corretores Do último cabelo Que a Ana fez Um loiro Da EFIT1 E vende eles Então Quem fez esse cabelo Foi a nossa Josi A nossa técnica nacional Foi a nossa Josi Lário Ela Não tem corretores A ProRera Ainda não tem As colorações E nem os corretores Tá Então Nós Da ProRera Ainda não vendemos Mas você pode usar Os números certinhos No fundo De clareamento Dez Tá Que aí Ela abriu Um fundo De clareamento Entre nove Ao dez E fez aí Essa neutralização Que ficou perfeito O cabelo Ficou magnífico A Claudinei A Claudinei Tá me perguntando Como fazer Para ser bom Profissional E também Aprender A fazer Essas análises Então Você Você precisa De Na verdade Você precisa De fazer um curso De tricologia Capilar A tricologia Ela trabalha Muito em couro Cabeludo No fio Do cabelo Você tem que saber Entender o que é Um cabelo Poroso Se o couro Cabeludo Da sua cliente Ele tá normal Clarinho Não pode Porque se tiver Arranhões Vermelhidão Como que você vai fazer A descoloração Nesse cabelo Não tem como Vai trazer Problemas Seríssimos Pra ela E pra você Sucessivamente Então gente O que eu tenho Pra falar Sobre A análise Capilar Antes De fazer As descolorações São exatamente Essas Que eu passei Pra vocês Agora E cuidamos Do cabelo Lavamos o cabelo Tratamos dele E agora E agora O que nós Devemos saber Altura de tom Altura de tom Nós vamos começar A nossa descoloração Então vamos lá Vamos lá Gente Eu fiz a pergunta Aqui Ninguém me respondeu Vocês sabem O que é um cabelo Granuloso E o que é um cabelo Difuso Você como colorista Você tem a necessidade De saber disso Eu vou explicar Um pouquinho Pra vocês aqui Eu fiz algumas colas Porque eu precisava Eu não posso Esquecer Olha Esses aqui São fundos São nossos fundos Naturais Né Nossos fundos Naturais Aqui Gente É o preto Né É o preto Que é o número Um É o preto Qual é o fundo De clareamento Do preto Gente Coloração É só lavar Né Então Elza Pra você fazer Uma coloração A cliente Chega no seu salão E você Vai colorir A raiz dela Você lava O cabelo Antes Você precisa Lavar o cabelo Antes Claro que Você não vai Esfregar O couro cabeludo Dela Ao extremo Não Você vai lavar Os fios Vai higienizar Bastante os fios Passa uma Mascarazinha Dá uma secadinha Nesse cabelo De 80% Que aí você Já pode Fazer a coloração E depois Você só vai Enxaguar Você não vai Lavar com shampoo Tá bom Você vai lavar Só em água Abundância E depois vai Hidratar esse cabelo Beleza gente Gente Vocês que estão Gostando aí Da aula Já Compartilha Essa aula Para que mais Profissionais Possa Ficar por dentro Dessas informações Preciosas Tomara que eu tenha Que eu consiga Passar para vocês Tudo direitinho Dentro do meu tempo Então Nós temos O nosso cabelo Preto Que é o 1 O fundo de clareamento Do nosso cabelo Preto Qual é Gente Azul Fundo de clareamento Azul O 2 O 2 Castanho Escuro Escuríssimo O fundo de clareamento É vermelho Quando eu abro Um cabelo Quando eu abro Um cabelo Castanho Escuro Minha internet Está um pouquinho Ruim De vez em quando Aí falha Tá Mas infelizmente Já mexi lá Gente O 4 É o fundo O 4 É o castanho Né Que muita gente Aí disse Que é castanho Médio Gente Para nós Colorista Não tem essa Tá Castanho Médio Não existe Ou é escuro Escuríssimo Ou é escuro Não tem meio termo Tá Então o cabelo 4 Também o fundo De clareamento Do cabelo 4 É vermelho O 5 Já é um castanho Claro O nosso O nosso 5 Aqui ó Já 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 Fala o que é Um cabelo Difuso Aguarda aí Eu só estou esperando Mais gente entrar Compartilha essa live Para que mais profissionais Entrem aí E fiquem por dentro O que é Um cabelo difuso E um cabelo Granuloso Você anota isso Que eu vou falar aqui Porque isso é importante No seu dia a dia Do salão Tá Então o cabelo 5 Castanho Claro Que tem o fundo De clareamento Vermelho Alaranjado Cabelo 6 Né Olha aqui o nosso 6 Aqui ó Gente Esse aqui é o loiro Escuro Loiro escuro Fundo de clareamento Alaranjado 7 Loiro médio Natural Ó 7 Loiro médio Natural Fundo de clareamento Laranja Amarelo Amarelo O 8 Loiro claro É esse aqui ó Nosso loiro claro O 8 Fundo de clareamento Amarelo 9 Loiro muito claro Amarelo claro É o nosso fundo de clareamento E O nosso 10 Que todo mundo ama chegar Né Que é o nosso loiro claríssimo Que é um amarelo muito claro Pois é gente Como que nós vamos neutralizar essas cores Quais são os números favoráveis Para fazer um moreno iluminada Para fazer um loiro pérola Para fazer um cabelo acobreado Um marrom Quais são as nuances Que devemos usar corretamente Essa é a nossa pauta de hoje Se você tem dúvida Já entra aqui comigo Bom A minha folhinha caiu aqui Deixa eu mostrar para vocês Agora eu vou falar Antes das neutralizações Eu vou falar O que é um cabelo difuso E o que é um cabelo granuloso Já anota aí Para você Nunca mais Eu custei Para guardar isso Tá Vou ser muito sincera Mas a gente Depois que guarda na cabeça A Erika está falando aqui ó Difuso é um cabelo loiro Vou responder agora A Sueli está me falando Difuso seria os pigmentos Encontrado nas cores mais claras Quanto mais pigmentos difusos Mais claro será as cores Exemplo Quanto mais claro será amarelo Usar o meu como exemplo Meu cabelo é colorido Meu cabelo é colorido Não tem como Bom É Eu vou usar o meu como exemplo Como difuso e granuloso Gente Olha a minha raiz Eu vou mostrar para vocês Olha a minha raiz Olha a raiz do meu cabelo Né O meu cabelo ele está Colorido Daqui para baixo Mas a minha raiz Está mais ou menos natural Tem uns cabelinhos brancos Já aqui ó A minha O meu cabelo Na verdade Na verdade Ele é um 4 Né É um Cabelo 4 é o que gente É um castanho É um castanho Né Porque as pessoas Muitas pessoas falam que é castanho médio O meu cabelo é um 4 É um castanho Tá Eu acho meu cabelo super escuro Só que eu Não gosto de colocar 4 na minha raiz Porque eu acho que fica muito escuro Então eu coloco 5 Com 13 Por que que eu coloco 5 com 13 Eu coloco sempre o pigmento 13 Porque gente Eu não gosto daquele cabelo puxão vermelho daqui da raiz Eu gosto da minha raiz mais fechada E o meu cabelo em volta mais colorido Né Então Eu sempre uso 5.0 Com mix 13 Por que Eu usando 5.0 Se eu usar 5.0 Puro aqui Ele vai puxar muito Pro vermelho da minha raiz E fica aquele vermelho feio Aquele vermelho alaranjado Fica muito feio O meu cabelo É um cabelo Granuloso Gente Isso aí O meu cabelo É um cabelo granuloso Todos os cabelos escuros Deixa eu mostrar aqui pra vocês Todos os cabelos granulosos As melaninas e eumenalinas São os pigmentos escuros Que vai do 1 ao 5 Anota isso aí Quer que eu repita gente? Isso aí Sueli Granulosos Granulosos são os pigmentos mais escuros Corretíssima Granulosos são os pigmentos mais escuros Então Anota aí gente Eu vou esperar rapidinho vocês aí Qual o seu fundo de cor Então O meu é 4 Tá Só que eu não coloco 4 Porque fica escuro demais Eu coloco 5 O 5 com mix 13 Pra não puxar pra aquele vermelho alaranjado Que eu não gosto Tá Então eu sempre faço o retoque da minha raiz Com a coloração 5.0 Com um pouquinho de mix Que eu coloco mais ou menos essa quantidade De mix 13 Tá Todos aí sabem que é colorista né Que o mix 13 Ele aí Ajuda a não deixar que o vermelho Apareça Anota aí gente Cabelos granulosos São os cabelos escuros Que vai Do 1 Ao 5 Anotou? Escreve assim ó As melaninas E Eumelaninas São os pigmentos escuros Que vai Do 1 Ao 5 Beleza? Não tá direitinho Isso é muito importante pra vocês Tá? A Claudineia tá falando Meu cabelo é tipo mate Loiro Abro ele com oxidante de 20 E ele quebra bastante Nem estou fazendo mais luzes E eu nem faço progressiva nele O que acontece? O que acontece? Que o seu cabelo pode ser muito fininho Isso pode estar acontecendo É muito difícil fazer um diagnóstico É a gente conversando assim E também sem ver o cabelo É muito difícil isso Tem que saber qual o shampoo que você usa Qual a química Se você usa butox Você diz que não usa progressiva né Mas você usa alguma química Que faz o cabelo ficar mais alinhado Tem usado aí Pra De shampoo mesmo Porque tem shampoo Que não deixa a gente abrir os cabelos O mix 3 então É só nos escuros? Não Se o cabelo Aparenta ter Por exemplo Você abriu um cabelo Correto? Você abriu aí um fundo de clareamento Vamos supor que seja 8 Vamos supor sim Tá? Vou fazer um exemplo aqui Vamos supor que o cabelo abriu 8 E tá aquele fundo Meio avermelhado Pode ser que aconteça No 7 No 8 Tá? Fica aquele fundo Meio avermelhado Sabe? Você pode usar Um pouquinho de mix 13 Para neutralizar O tom do vermelho Tá bom Aparecida? Esse mix 13 Seria um cinza com dourado? Não O mix 13 O mix Bom gente Ali eu já não sei Não sei A gente responde Que a gente sabe né Eu tenho que pegar ali E ler direitinho O mix 13 É para neutralizar A ação do vermelho No cabelo Se o cabelo Por exemplo Eu coloco o mix 13 Na coloração 5 Para que o meu cabelo Daqui Não apareça aquela cor Vermelha ou aranjado Eu não gosto dessa cor Eu gosto do meu cabelo Mais escuro aqui E mais Claro né Nas pontas Que é essa Essa cor Que eu gosto Beleza gente? Estou conseguindo Me expressar direitinho? E os cabelos difusos Gente Que todo mundo aí ama Gente Nós coloristas Amamos um cabelo difuso Eu sou apaixonada Por cabelos difusos Muito difícil Encontrar cabelos difusos Anota aí Você que anotou Sobre os cabelos Granulosos Cabelos difusos A partir do 6 É um cabelo difuso Então De 6 A 10 São cabelos difusos Pigmentos claros Feunomenalina Que vai do 6 Ao 10 Gente Do 6 Ao 10 Beleza? Conseguiram notar? Gente É isso aí O mix 13 É o verde Que neutraliza O vermelho Lembra lá Da nossa Da nossa Colorimetria Lembra lá Do nosso Circo Clomático O que neutraliza O vermelho É o verde Correto, gente? Bem lembrado aí Suzana A Suzana A Erika Também Que me mandou aqui A Paris Você está me pedindo Para falar aqui Das cores Dos granulosos O cabelo Que é granuloso Vai do 1 Ao 5 As melaninas E o melanina São os pigmentos Escuros Que vai Do 1 Ao 5 Conseguiu anotar? Deixa eu ver aqui Tem uma perguntinha aqui Claudineia Bom dia Não Bom dia Tem quanto tempo Ah, então Ela está respondendo A Hilda está respondendo Aqui para Para Claudineia Gente Então vocês conseguiram anotar Direitinho Sobre os cabelos Difusos E os cabelos Granulosos Vamos lá Na nossa neutralização De cor Porque eu quero Falar com vocês Aqui sobre as Neutralizações De cor Para depois Nós entrarmos Com o tratamento Então olha Primeiro de tudo O que nós fizemos? Lavamos o cabelo Corretamente Tratamos desse cabelo Para iniciar Nosso processo De descoloração Qual é o pó Que você tem usado De repente Ai, eu não estou conseguindo O fundo de clareamento Perfeito Eu não estou conseguindo É Gente, o cabelo Parte Né O cabelo Emborracha O cabelo Quando está descolorido Ele escorre Gente, eu vou apresentar Para vocês O nosso pó Da ProRé Que é um pó Que não De maneira Nenhuma Ele não escorre Esquenta E eu vou dizer As propriedades Desse pó Descolorante Tá Nós temos O pó azul E temos O pó branco Da ProRé Esse aqui É o nosso Power Brond É o nosso Pó branco Tá aqui Ele é bem branquinho Bem branquinho E esse pó aqui Deixa eu falar Sobre ele Gente O nosso pó Power Brond Da ProRé O nosso pó branco Que faz Um clareamento Rápido E uniforme Tá E progressivo Então ó Ele age Acelerado Clareia até nove tons Não incha Não mancha E não escorre E é muito mais Redimento Tá Então Ele é também Anti-amarelamento Então gente Se vocês A Claudineia Tá falando Ele é finíssimo Mas eu amo luz Então Claudineia Eu também amo Eu amo Eu sou apaixonada Por cabelos coloridos Quem me conhece aí Sabe que eu trabalho Com muitos cabelos coloridos Eu Se o meu cabelo Aguentasse Eu estaria aqui Ó Unicórnio Porque eu amo cores Então eu gostaria De fazer um rosa Um azul Um amarelo Todas as cores Na minha cabeça Eu amaria fazer Só que o meu cabelo Também Olha gente Olha esse cabelo Olha esse cabelo Gente Ele é muito fino O meu cabelo Não aguenta descoloração Descoloração Isso é pra Claudineia Tá Resposta pra você Claudineia Quando eu faço Descoloração Eu tenho que andar Com carga de tratamento Intensiva nele Porque ele se danifica Muito Mas como eu amo Cabelos coloridos A única cor que eu consigo Mais claro É um oito Já no oito Ele já não tá mais aguentando Ele aguenta até um fundo De clareamento Oito Eu com muito tratamento Em cima Ele aguenta chegar Um oito Mas depois Eu tenho que fazer Uma manutenção Cruel nele Aquela manutenção De toda semana Dias ali tratando Pra que ele consiga Se restabelecer Então não adianta Se você tem Seu cabelo muito fino Você não vai conseguir Ter um cabelo muito claro Gente Eu nunca vou ser loira Na minha vida Porque meu cabelo Não aguenta O máximo Que o meu cabelo Aguenta aqui Se não fosse o colorido Era um morena iluminada Eu conseguiria aqui Um tom de morena iluminada Lindo no meu cabelo Lindo Mas como eu gosto De cabelos coloridos Por exemplo Eu não consigo chegar No meu cabelo azul Eu gostaria De colocar meu cabelo Todo azul Só que eu Pra eu fazer Um cabelo azul Eu tenho que Chegar um tom Um fundo de clareamento Dez Tu imagina Eu vou ficar careca Carequinha Da Silva Eu vou ficar só com Um couro cabeludo azul Então A gente tem que ter noção Do nosso cabelo Deixa eu ver O que a Maria Tá me falando A Maria Antônia Tem clientes Que não quer Lavar o cabelo Para fazer as luzes É normal? Claro que não Você tem que orientar A sua cliente Sentar com ela Na cadeira E conversar com ela Dizer que você Precisa Cuidar do cabelo dela Antes das mechas Gente Não tem essa Vem com o cabelo Cheio de sujeira De poeira Esses grampinhos Que coloca Que é metade pesado No cabelo E você vai ali Colocar pó de clorante Em cima O que vai acontecer? Você não vai conseguir Chegar um fundo de clareamento Perfeito Ou todas as partículas As sujeiras Que estão ali No cabelo dela Vai te atrapalhar No fundo de clareamento Então A Yuta Está falando Eu nunca usei Esse pó de clorante Que é esse pó de clorante Que eu apresentei agora E falei Dos benefícios Desse pó Que é o nosso Pó Bronze Da ProRé Que é Ele acelera Na descoloração E eu vou mostrar Também o pó azul Que é esse pó Aqui Esse não é o pó azul Esse aqui é Máscara Bronze Esse aqui é O nosso pó azul Pra que serve o pó azul? Pra você Que quer fazer Uma oranha iluminada No caso Tá? Um cabelo mais Um cabelo mais fragilizado A verdade é essa O pó azul Para cabelos sensibilizados Gente A verdade é essa Tá? Esse pó aqui Ele é Para cabelos Mais sensibilizados Finos Esse pó Ele vem enriquecido Com brand E óleos De macadamia Desenvolvido Com exclusiva Tecnologia Plex Então ele tem Plex Na sua composição Gente É Se você quiser adquirir E tem também Os nossos oxidantes Do 8 Ao 40 Tá? Tem o Oxidante 8 20 10 Não 10 não Tem 8 20 30 35 40 Ó Se você quiser adquirir Tem um link aqui ó Escrito logo aqui Depois do meu nome Tá escrito assim Grupo de apoio Esse link já entra A pessoa O pessoal da ProRei Eu tô nesse grupo É um grupo de apoio Não é um grupo de venda Na verdade Tá? Se você quiser comprar Pelo grupo Você pode comprar A pessoa já entra em contato Com você Então Se você Quiser adquirir O pó descolorante Tá? E comprovar O que eu estou falando Aqui sobre o pó descolorante Porque você precisa ter Um material bom Pra trabalhar Você pode Comprar Por esse link Tá? Grupo de apoio Clica em cima E você já entra Diretamente Pra você fazer Seu pedido A parecida Tá falando assim ó Já assisti Muitas lives Da ProRei Confesso que não me chamaram A atenção Mas você está me convencendo Acho que vou aderir A linha A parecida Você ainda não aderiu A linha Eu não acredito nisso É a segunda vez Que te assisto Adorando Muito obrigada Pelo seu carinho A parecida Eu fico muito feliz Por isso Tá? Eu tô muito alegre Com esse depois Verdade evitar piscina? Lógico Cabelos descoloridos Deve sempre Evitar a piscina Por exemplo Você faz um loiro Pede ela Pelo menos Uma pausa De uma semana Pra não entrar em piscina E orienta ela A cuidar dos cabelos Gente A ProRei Ela tem uma linha Pra quem quer E aproveitar a piscina Gente Eu tenho cabelo colorido Eu fiz até uns stories Aí no meu Instagram Dizendo que eu tava Na piscina O que eu ia usar E eu usei E meu cabelo Porque eu Quando eu entro Na piscina O meu cabelo Fica Igual uma palha De raço De verdade Por ele ser fino E descolorido E colorido Então junto As três aí Os três Probleminhas Então a água De piscina Ela detona Os cabelos Não é verdade Gente Anton Nosso embaixador Anton Está aqui conosco Seja bem vindo Anton Bom dia A Claudineia Tá me perguntando Os valores do pó Claudineia Não tenho como Te passar valor Aqui Tá Porque Eu não Eu não Eu não Mas lá Nesse grupo Nesse link De apoio Você pode Encontrar A pessoa Que vai aí Conversar com você O pessoal da ProRé Você fala assim Da onde você é Você entra no link Fala assim Ah eu sou Vamos supor Aqui do Rio de Janeiro Eu quero um distribuidor Aqui pra me atender Aí a pessoa Já vai Entrar em contato Com você E já vai De falar preço De como você vai receber Tudo direitinho E também tem um link Tá Que a ProRé Disponibilizou Pro pessoal aí Pra comprar Por esse link Pela internet Onde encontro Essa marca Sou do estado De São Paulo Benedita Seja bem vinda Entra no nosso link No nosso grupo De apoio Que você vai ficar Por dentro De todas as informações Além de que Esse grupo Gente Não é um grupo Só de venda É um grupo De apoio Realmente Se você Por exemplo Vamos colocar assim Tô fazendo mechas Ai eu tive dúvida Deixa eu chamar um técnico Aqui pra me ajudar Chama lá Coloca lá Arroba de Luciani Martins Que eu Entra em contato Diretamente comigo Que eu posso te ajudar A te dar auxílio Tá Como todos os outros técnicos Que nós temos A Maria Fátima Tá entrando agora A Camila Tem que lavar Com shampoo Antiresíduo Camila Não Camila Não se lava Cabelo Com antiresíduo Antes de fazer A descoloração Eu disse aqui O nosso shampoo Baby Queen Da Pro Hair É o shampoo Mais indicado Para se lavar Os cabelos Cuidando já Com os aminoácidos Esse shampoo Ele tem mix De aminoácidos Então eu vou Higienizar bastante O fio da minha cliente Vou lavar ele Deixar ele bem limpinho E depois Eu vou entrar Com a minha máscara De tratamento Da Baby Queen Porque eu vou Colocar ali O mix de aminoácidos Nos cabelos Para estar cuidando Dele Antes da descoloração Gente Fica ligado Nisso aí Pessoal Olha só Eu tenho que falar Aqui ó Eu tenho que passar Para vocês Deixa eu ver O que a Lígia Tá falando aqui Comigo Eu tenho esses dois pós Quero fazer luzes Em minha Em Em mim Minha cor Tá no 6 E tenho luzes Luzes Oxidáveis Qual pós Você me aconselha A passar Se o seu fundo De clareamento É um 6 Pode usar o pó Power Ó Pode usar esse aqui Tá Claro Com todos os conselhos Que eu falei antes Tá bom Lavar os cabelos Higienizar bastante Os cabelos Tratar o cabelo Antes de De fazer A descoloração Vamos lá Gente Vamos lá Neutralizar as cores Se você Abre o seu cabelo Cadê a minha Folhinha aqui Gente Se você abre O seu cabelo No fundo 7 No fundo No fundo É 5 Tem cabelo Que não aguenta Abrir mais que isso Por exemplo Se você pega o cabelo Preto Para fazer Aí você consegue Chegar no fundo 5 Dele Ah Eu não consegui Não vai Aguentar Qual cor Qual cor Que você vai Neutralizar Qual é O nuance Que você vai Usar Me responde Aí Fundo 5 Fundo 6 Fundo 7 Nós sabemos Muito bem Que os morenas Iluminadas Ficam lindos Com esses fundos Você consegue Fazer um morena Iluminada Com fundo 5 Gente Alguém aí Já fez Gente Compartilha Essa live Tem tanta gente Com dificuldade Para saber Como neutralizar No fundo De clareamento Para fazer um morena Iluminada Magnífico A Silvete Está falando Primeira vez Que eu também Estamos te assistindo Estamos aprendendo Muito Oh Que benção Que maravilha Muito obrigada Silvete A Fátima Também Está assistindo Andréia O que é Plex Sempre vejo Falar O Plex Puro O que seria O Plex O Plex É um tratamento Que vem Dentro dos Pós-descolorantes Tá O que que acontece Com os Plex Ele Deixa que o Pós-descolorante Ele faz o Pós-descolorante E mais devagar Um exemplo Para me explicar Melhor Um exemplo O meu cabelo Como eu já disse É um cabelo Fino O meu cabelo Eu não consigo Chegar no fundo De clareamento Nove Se eu tentar Eu vou De verdade Então Eu aplico Quando eu faço Mechas No meu cabelo Eu sempre uso O Plex Que é o nosso Pó descolorante Já com Plex Que é o pó azul Gente Esse pó Ele vai me dar Segurança Do meu cabelo E abrindo Mais lentamente Sem danificar O Plex Vai proteger O meu fio Na descoloração Então Quando você Ouvir falando Sobre Plex O Plex É o que Cuida do seu cabelo No momento Da descoloração Bem explicadinho? Conseguiu Entender? Sempre aprendi Que o pó azul Abre mais Que o pó branco Isso é mito? É um mito Porque a Proré O pó da Proré Que abre Mais Que tem um clareamento Mais acelerado É o nosso pó bronze Tá? É o nosso Power bronze É o nosso pó branco Esse aqui É o que É É mais pra Fundo de Por exemplo Esse aqui É chegar no fundo 10 No fundo 8 Pó branco Cabelo sensibilizado Cabelo muito fino Ó Pó azul Gente Pó azul Indica usar Com OX de 20 No máximo 30 Mas tem que ter Avaliação Do cabeleireiro Pra saber Os oxidantes usados A Elza Tá me falando assim O link O link Elza É esse link Que tá aqui na descrição Do vídeo Logo em cima É Tem o tema Né Tem o meu nome Logo embaixo Fica nesse link aí Do grupo de apoio Bom É Gente Vamos lá Para comprar Direto da internet Então Elza Pra comprar Diretamente da internet O que você tem que fazer É você Entra nesse link Entra nesse link Aqui Que eu coloquei Você vai entrar E vai falar assim Eu quero comprar Diretamente pela internet Aí lá eles vão disponibilizar Dá pra você o link Pra você comprar Diretamente pela internet A Claudineia Eu sou manicure Tenho pouco cliente Para mechas E luzes E progressiva Como aumentar Como aumentar essa clientela Alguma dica Claudineia Você tá falando aí Pra mim Que você é manicure Mas você já fez O seu curso De cabeleireira Pra saber Como trabalhar Direitinho Como entender Bem Dos assuntos Que eu Estou falando Você fez O seu curso De cabeleireiro Profissional Me responde Essa pergunta Aparece Você tá me falando Aqui Fundo de 5 Neutraliza Com verde Se tiver Vermelho Você pode Neutralizar Sim Com verde Tá A Maria de Fátima Estive naquele Curso técnico Em janeiro Com você No instituto Anto Sou também Distribuidora Proré Guarulhos Beijos Maria Fátima Beijos Muito beijos Pra vocês Seja bem-vinda A Lilia Andrade Sou de São Leopoldo Estou amando As dicas Aparecida 6 e 7 Neutraliza Com azul Depende Depende Do que você vai fazer Você vai fazer o que? Você vai fazer Uma olhada iluminada? A Claudineia Tá falando Sim Já fiz Então Claudineia O que você deve fazer Pra aumentar Sua cartela De clientes É sempre Estar estudando Se inovando Em conhecimento Isso que você Tá fazendo Aqui hoje De estar Conosco Aqui Nesse bate-papo Muita gente Falando Tirando Tirando Nossas dúvidas Isso é muito Importante Pra nós Profissionais Gente Eu aprendo Com vocês E vocês Aprendem comigo É uma troca Tá Isso aqui Isso aqui É fato A gente Precisa Se aprimorar Cada vez Mais O nosso Conhecimento O cliente Sabendo Vendo Que você Tá estudando Tá se Dedicando Ele 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 vai Apostar Em você Tá Isso É Lógico A Núbia Tá falando Vou mudar Para o pó Branco Gostou Da dica A Maria Antônia Já uso Produtos Da Proré E amo Se eu pudesse Compraria Todos Vai chegar A oportunidade De você Ter todos Tá Sou de Serra Talhada Estou amando Muito obrigada Gente Agora vamos Lá Na nossa Neutralização Como neutralizar Um fundo De clareamento 5 7 É Ó 5 6 7 Pra fazer Um moreno Iluminado A gente consegue Fazer um moreno Iluminado Mais claro Até com Fundo de clareamento 8 A Aldineia Tá falando Que é muito boa Essa aula Parabéns Muito obrigada Por vocês Estão aqui Comigo Tá Muito obrigada De verdade Vamos lá Neutralizar Gente A parecida Tá falando Se todos Os professores Fossem Igual A você Obrigada Pelo carinho De vocês A Lígia Tá falando Eu só uso Produtos Da Proré Tenho Quase todas Eu amo Gente Quem conhece A linha Da Proré Ela se apaixona Gente Nós sabemos Muito bem Nós cabeleireiros Sabemos muito bem Que chega Muitos Muita gente Batendo Batendo aí Na porta Do nosso salão Querendo Enfiar Na gente Produtos Que a gente Não sabe Nem usar Não sabe Procedência Não sabe Nada Gente É muito É muito Muito bom É gratificante Demais Nós termos Uma empresa Que faz Isso aqui Que é o que Eu tô fazendo Hoje aqui Com vocês A empresa Ensina Você Usar O pó De clorente Ensina Você Tratar O cabelo Antes E depois A empresa Ela tá Aqui 24 horas Por dia Trazendo Informações Preciosas Nós temos Grupos De apoios Aí Grupos De ajuda Pra vocês Gente Que empresa Faz isso Me mostra Me aponta Uma Porque eu Não tenho Conhecimento Se no tempo Que eu me formei Eu tivesse Esse grupo De apoio Que me ajudasse Muitos erros Eu não teria Cometido Porque sabe Muito bem Nós quando Iniciamos A nossa carreira A gente faz Cada besteira Né gente Meu marido Foi meu cobaia De verdade Então ali Eu Quando eu comecei Na clodimetria Gente Meu marido Era meu cobaia Ele Vivia ruivo E ele é loivo Tipo isso Não quer dizer Coitado Eu fiz Muita besteira Tá bem que eu fiz No marido Né Mas isso Tive aspecto Em cliente Então A gente precisa De muita informação É a empresa Que nos traz Essa possibilidade É muito importante Pra gente Produtos de qualidade Produtos Que não é vendido Em farmácias Nem drogarias Nem Em lojas O produto É disponibilizado Pra nós Cabeleireiros A Elza Tá falando Que tá amando Participar do grupo Gente Vocês ainda Que não Não fazem parte Do grupo Entra aí Nesse link Tá A Nilza Tá falando Que não conheço Mas gostaria De comprar Nilza Eu te indico Comprar os produtos De tratamento Pra você iniciar Eu não sei Com o que Que você trabalha Se você trabalha No ramo Da colorimetria Você precisa Adquirir O nosso pó De florante O azul E o branco Tá O azul Tem plex Aqui É para cabelos Mais sensibilizados E o nosso pó Branco É aquele pó Que vai assim Acelerado Vai na descoloração Que vai que vai E a gente Também tem os oxidantes Tem tratamento Antes Tem tratamento Pós Gente É magnífico Essa linha De descoloração Da Proré A Lígia Tá falando É verdade Que você está falando Por isso Que eu vivo Comprando os produtos Da Proré Porque vocês Ensinam como usar Isso Para a gente Que é iniciante Precisamos de apoio Sim, claro Eu quando eu comecei Eu não tinha apoio De nada De ninguém Eu comprava os meus produtos E me virava Para estar usando eles Porque eu não tinha apoio De representante Não tinha apoio De ninguém Gente Aparecida Uma vez ouvi De uma cabeleireira Que é besteira Esse negócio De saber De cor A cliente Traz a coloração E passa Se fica Como é que é Se ficar De outra cor Foi ela Que trouxe Não quero ser Assim não Ai meu Deus Eu fico muito Indignada Com esse tipo De Eu não vou Chamar de profissional Eu não Vou chamar De profissional Gente A responsabilidade É nossa Nós que precisamos De saber Deixa eu Contar uma coisa Que antes de falar Do Daquelas Neutralizações Eu juro Que eu já vou Falar das neutralizações É porque Um assunto Puxa o outro Eu vou contar Aqui Um fato Que aconteceu Comigo no salão Chegou uma cliente Aqui Ah eu quero Colorir meu cabelo É O cabelo dela Tava uns Cinco dedos Mais ou menos De raiz branca Cinco dedos E ela tava Com o cabelo preso E daqui pra cá O cabelo dela Tava completamente Escuro Muito escuro Beleza Tá Eu tava atendendo Uma cliente E pedi a ela Pra aguardar Um pouquinho Quando eu sentei Ela na minha cadeira Primeiro ela trouxe Uma coloração Permanente Para aplicar No cabelo dela Gente Antes de fazer Qualquer Procedimento Nós Precisamos Precisamos Conversar Com a nossa Cliente Precisamos Analisar O que ela Já fez No cabelo Imagina Que essa Cliente Ela tinha Sabe o que No cabelo Gente Enê Enê Tu sabe O que Que ia acontecer Se eu colocasse Aquela coloração Permanente No cabelo Dela Ia cair Tudo Ia culpade Ser Eu Não é O cliente Que tem que saber É nós Profissionais Entendeu Gente Nós profissionais Que temos A obrigação De estudar E na hora Que formos Fazer Qualquer Procedimento Qualquer Independente Independente De qualquer Coisa Tá Nós Precisamos Precisamos Saber O que ela Fez O que ela Usou Tudo Tudo Qual o diagnóstico Tudo Até saber O exame De sangue Se bobear Temos que ser Assim Gente Nós temos que ser Responsáveis Na nossa profissão Tá Não é Colocar Culpa No nosso cliente Ah eu vou Colorir o cabelo dela Com a cor que ela me trouxe Se der certo Deus Se não der A culpa é dela Isso não é profissional Nem aqui Nem na China Não é pra ser Chamada profissional Eu fico até nervosa Com um negócio desse Ai gente É demais Um negócio desse Aparecida Tá falando Também achei um horror Eu pensei Jamais vou querer Ser assim Isso aí Aparecida Jamais Querida Jamais Seja assim Tá A socorro Tá falando Que o cabelo Ia cair Todo Ia cair De verdade Né Ela ia ficar Com um cotoco De cabelo Assim gente Que aonde Tava branco Não ia cair Né Que aqui Ia pintar Tudo bem E daqui Pra cá O que que ia acontecer Então ela ia ficar Com isso aqui De cabelo Mas a mulher Ia me matar Aí ela levantou Da cadeira Porque assim Quem tem Enê no cabelo A gente sabe muito bem Que o Enê Ele não quer nada Em cima dele Né Ele é O bicho ruim Da história Então eu falei pra ela Ô senhora Vai lá E troca a sua coloração Eu dei o nome Né Do que ela deveria Porque a gente Sabe muito bem Que o Enê A gente só pode Colorir o cabelo Com base de água São São as colorações A base de água Então eu falei Ô senhora Troca Ou eu não faço De maneira nenhuma A Claudineia Tá falando Quantos anos Faz que você Trabalha na área Eu tenho 10 anos 10 anos Na área Graças a Deus Sou muito nova Na área ainda Sou muito nova Eu tô em busca De conhecimento De verdade Tá Tô muito em busca De conhecimento Como vocês também Tô há 10 anos Na área E eu Gente Cada dia Eu me apaixono mais Vamos aqui Falar Gente Se vocês Conseguirem abrir Por exemplo A cliente Chega lá No seu salão Ah eu tenho cabelo preto Eu queria fazer Umas mexinhas Você consegue Aí você faz Não só vem vírus Socorro Freire Tá falando Não só vem vírus Eu não tô entendendo O que você tá falando Socorro Gente Se chegar um cabelo preto No seu salão E você conseguir Abrir esse cabelo No fundo de clareamento 5 Com quais cores Que você neutraliza Pra fazer uma hora iluminada A Sueli tá falando Isso é verdade Sou depiladora E faço Faço fixa De anamnese Cliente Tinha alergia A cera quente Aí não fiz o procedimento E é por isso E é por isso Que temos que estudar De verdade Eu sou uma pessoa Muito alérgica Gente Não é qualquer coisa Que eu posso usar Até em colorações Mesmo tem colorações Que eu não posso usar Então nós precisamos De saber de tudo Porque a responsabilidade Totalmente É nossa Se a gente coloca Uma coloração Na nossa cliente E ela for alérgica Ela vai bater Na nossa porta Eu usei a sua coloração Eu fiquei com isso Fiquei com aquilo E a responsabilidade Nossa gente É muito sério Nosso trabalho E tem gente Que aprende na esquina Aprende no Youtube No Google Vai lá no Google Aprende E acha que sabe Muita coisa E abre a porta E começa a trabalhar Isso aconteceu aqui comigo Teve uma menina Que trabalhou comigo E simplesmente Me deu um chute Né Dizendo que já sabia E abriu o negócio dela Isso acontece conosco Né Conhecimento é tudo Gente Conhecimento é tudo De verdade Socorro Conhecimento É tudo Fundo de clareamento 5 Pra você fazer Um moreno iluminado Se você quiser anotar Gente Isso é Precioso Que eu vou passar Pra vocês aqui agora Deixa eu tomar Um pouquinho de água Por exemplo Eu consegui abrir O cabelo No fundo de clareamento 5 Com qual cor Que eu posso neutralizar Pra fazer um moreno Iluminado magnífico Olha aí gente Moreno iluminado Com fundo 5 Castanho claro Aqui nesse castanho claro Aqui ó Eu limpando essa cor Aqui ó Eu consigo fazer Um moreno iluminado Lindo Eu posso usar o 541 Se você quiser anotar Aí ó Já vai anotando Posso usar o 541 531 571 Dá pra se fazer Um moreno iluminado Magnífico Gente Gente Compartilha aí Pra que mais profissionais Possam ver Essa maravilha De aula Gente Beatriz Bom dia Seja bem vinda Altura de 6 Moreno iluminada Você pode usar o 641 Gente Eu te tô Eu tô Gente do céu Eu tô dando os números Pra vocês neutralizar as cores Se você abriu o cabelo Da sua cliente No fundo 6 Você consegue fazer Um moreno iluminado Lindo Olha aí ó O que que você tem que usar Ou tá Cada número é um 641 631 677 Lembrando que Se você Tem altura De tom 5 O cabelo Tá puxando muito Pro vermelho Que é o meu caso Então se eu quero Neutralizar o vermelho Eu coloco O 13 O 013 Que é o verde É o mix verde Aí eu posso colocar 541 Mais um pouquinho Tá Um centímetro De mix verde Que eu vou ter Um moreno iluminado Magnífico Gente Assim também Sucessivamente Nos 6 O 7 Abri o fundo De clareamento 7 Quero fazer um moreno Iluminado Magnífico Eu vou colocar 731 Ou 7 71 Ou 713 E etc Por aí vai Se tem Se tá puxando Pro vermelho Usa o mix verde Que é o 013 Tá anotando aí Gente Eu também consigo Fazer Um pérola Na altura De 7 Gente Eu consigo fazer Com as numerações 7, 8, 9 Tá Eu consigo Um loiro Claro Dourado No fundo De clareamento Podemos fazer Também o pérola Com 8 Com 8 Gente Fica lindo Cabelo Cabelo puxado Por cinza Você já sabe Ah gente Ela quer Um pérola O pérola Vai ficar Magnífico Nela Aí você procura Saber se ela Gosta do dourado Se ela Não gosta Procura saber Procura sempre Conversar A conversa É a melhor coisa Na hora Da descoloração E na hora Da neutralização Também Tá Então você Pode neutralizar Pra fazer Um cabelo Pérola Magnífico Eu uso Sempre O 8, 8, 9 Fica muito bonito Gente E o 8 Loiro claro Puxado por cinza Tá Então o loiro claro Puxado por cinza Você pode usar Também Se a cliente Né Pode usar Também 8, 21 Também Que é maravilhoso Altura de 9 Pra fazer Pérola 9, 8, 9 Pérola 9, 21 Platina Um cabelo Você consegue Sim platinar Um cabelo Na altura Na altura De 9 Tá É só você Usar As nuances Corretas Para estar Neutralizando É Fundo de clareamento Altura de 10 Platinado Maravilhoso Gente Você pode usar O 10, 21 Que platina Esse cabelo Você pode usar O 10, 8, 9 E o 10, 11 Tá Vai ficar Vai ficar Magnífico E você pode Entrar Com um centímetro De violeta Mas aí Vai depender Do que você Tá vendo Ali no momento Então É um diagnóstico Que você Precisa Aprender A fazer A fazer A Luciene Tá me falando Se abrir Num 7 Neutraliza Com qual Então O que Que a sua cliente Quer Ela quer Um moreno Nominada Ou ela Quer um cabelo Perolado Porque dá Para fazer Os dois Com o fundo De clareamento 7 Se for Para o moreno Nominada A Nora Me falou Aqui Para 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 Você pode Colocar O 7, 8, 9 7, 8, 9 É perfeito Vai neutralizar Aquelas cores Indesejadas Daí vai ficar Lindo Eu fiz Um cabelo Com altura De 7 E eu coloquei Um 7, 8, 9 Ele ficou Lindo Gente Ele ficou Perfeito Tá Ficou muito Bonito Quem quiser Vê lá Meus trabalhos Pode ir lá No meu Instagram Makeup Hair Lá no Instagram Você vai Vê lá Todos os meus trabalhos Com coloridos Com cabelos Loiros Eu faço Mais coloridos Do que loiros Na verdade Né Isso Quando parece Cabelos Para fazer Um cabelo Loiro Aqui Gente Eu Geralmente Eu não consigo Um cabelo Para chegar No fundo 10 Eu nunca Fiz um cabelo Com fundo 10 Aqui Parece que A área Que eu Que eu Tô É só Cabelo Granuloso Eu não tenho Cabelo Difuso Tá entendendo Aqui como é bom Conversar de profissional Para profissional O que que ela tá falando O que que é um cabelo Granuloso Você aí que também assistiu Desde o começo Do começo Você sabe o que que é um cabelo Granuloso Na minha área Eu encontro mais cabelos Granulosos Do que cabelos Difusos Então quer dizer Um cabelo Granuloso Para você chegar É complicadíssimo Né Tem cabelos Que de jeito nenhum A Flávia Tá me pedindo Repete o 8 Podemos fazer Os pérolas Tá Renata É Com altura 8 Você pode colocar 889 889 É um número Assim muito bom Porque você consegue Neutralizar as cores Indesejadas Você pode também Fazer com o 8 1 Que é o loiro Claro Cinza Você também pode Fazer morena Numinada Tá Com o 8 Fica um morena Numinada Mais claro Eu não gosto Do fundo 8 Para fazer morena Numinada Mas eu já fiz Com o 8 7 1 Por aí vai Tá Então é 8 31 Mas eu Particularmente Não gosto não Eu prefiro Do 5 Ao 7 Para fazer morena Numinada Acho que fica Mais perfeito Sabe Então eu acho Que eu já passei Aqui As informações Gente Depois de neutralizar As cores Eu entro Com o processo De tratamento Nesse cabelo Aliás Eu entro Com o processo De tratamento No cabelo Logo depois Que eu faço A descoloração Eu fiz a descoloração Com o meu pó Meu pó Aqui ó Magnífico Da Proré O que que eu Vou fazer Fiz a descoloração Entro com o tratamento De alto impacto Eu acho Que a maioria Que tá aqui Comigo Conhece Esse produto Principalmente As pessoas Que Principalmente As pessoas Que trabalham Com Descoloração Esse aqui Esse aqui É o nosso Help É o socorro Dos cabeleireiros Ele é o nosso Nano SOS Gente O restaurador Tá Imediato Para os filhos Para os filhos O cabelo Começa a emborrachar Leva pro lavatório Não espere O cabelo Emborrachar Pelo amor de Deus Né Fique de olho Ali Mas se acontecer Leve esse cabelo Pro lavatório Enxague 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 Bem Esse cabelo E entra Com o nosso Reconstrutor Imediato Nosso socorrinho Aqui Esse aqui É o socorro De todo colorista Se você é um colorista Você precisa Desse produtinho Aqui Coloca A plica Da sua cliente Enluvando Principalmente A parte mais Sensibilizada Dos filhos Então Ali Já está falando Que conhece E usa Após Os filhos Ô Ô Sônia Eu vou fixar aqui O meu Instagram Para vocês Ir lá Conhecer Meu trabalho Vou colocar Aqui Agora Ó Lembrando É Tem que colocar Uma arrobazinha Aqui Na frente Arroba De cenim Makeup Hair Eu fico E sei Aqui Tá Eu fico E sei Aqui O meu Instagram Para vocês Que querem Conhecer O meu trabalho Pode ir lá Fica à vontade Tá Conheça Os meus trabalhos Lá Ô Sônia Ficou sem som Para você O que que houve Aparecida Você me deu Uma ideia Maravilhosa Fazer uma live Só Vivo Porque eu estou Com uma cliente Aqui amanhã E essa cliente Ela está Com o cabelo Muito loiro E muito Danificado Então amanhã Eu vou estar Com ela Aqui tratando O cabelinho Dela E eu posso Combinar Com ela De fazer Umas mechas Inversas Vai ficar Muito bonito E eu também Eu posso Explicar Para vocês Como fazer A ideia Foi ótima Então gente Falando do nosso Reconstrutor Pós descoloração Você aplica No fio Trabalhando Todas as mechas Depois Vem Com a máscara Indicadora De PH Por cima Do reconstrutor Você vai usar O reconstrutor Deixar agir Ali 10 minutinhos Depois Aplica Nossa máscara Ó De tratamento Indicadora De PH O que é uma máscara Indicadora De PH Gente É uma máscara Que quando você Coloca nos fios Se ali ainda tiver Químicas reagentes Ela vai indicar Para você Que ali ainda tem Química Então ela muda De cor A cor verdadeira Dessa máscara É um verde Bem claro Parece um abacate Ó Parece um abacate A minha está acabando Então Quando ela é colocada Em cima de química Por exemplo Eu estou com química Aqui no meu cabelo Eu coloco essa máscara Ela vai agir No meu cabelo Ficando roxa Aí vai me mostrar Que eu ainda tenho Química ali Então eu tenho que Aplicar a máscara E luvar Essa máscara No fio Deixar agir Por 20 minutos Eu deixando agir Por 20 minutos Eu Eu vou estar Cuidando do meu cabelo E retirando ele Todas aquelas químicas Ruins Do cabelo Gente Muito obrigada Por vocês estarem aqui Gente amanhã Eu vou entrar aqui Às 10 e meia Da manhã Mostrando esse cabelo Para vocês Esse cabelo Que está precisando Muito de tratamento Na verdade Essa pessoa Que vai vir aqui amanhã Ela fez Uma descoloração Em casa Tá Imagina como está Esse cabelo Pior Gente Ela fez O cabelo Em casa Ela descoloriu O cabelo Em casa Depois aplicou Progressiva Por cima Olha o que Que essa pessoa Fez O cabelo Ela está Completamente Danificado Então Eu não posso De maneira nenhuma Entrar com produtos De descoloração Ou coloração Em cima desse fio Primeiro eu preciso Estabilizar esse cabelo Cuidar dele Tratar E eu quero mostrar Isso ao vivo Para vocês Aqui Mostrar para vocês 10 e meia Amanhã Eu vou estar entrando Acredito que umas 10 e meia Se eu me atrasar um pouquinho 10 e 40 Por aí gente Eu vou estar mostrando Passo a passo Para vocês O que fazer Para recuperar Esse cabelo Para que a gente Possa fazer uma cor bonita Porque o cabelo dela Não está legal não A Sônia está falando aqui Esse verdinho É anti-emborrachamento O nosso reconstrutor Ele age No emborrachamento De cabelo sim Ele trata o cabelo Reconstruindo a fibra capilar Tá Então você que é colorista Que trabalha com muita descoloração E você também Que trabalha com químicas De relaxamento Gente Esses produtos aqui Que eu mostrei Tanto esse Quanto esse É precioso Você ter no seu salão Então aqui É um kit Que eu mostrei Para vocês aqui Passo a passo É um kit Manutenção Para cabelo descolorido A parecida está falando Minha irmã Foi minha cobalha Tadinha E ficou muito Ela só queria um pouco Por isso A inversa Me fala como montar o CCP Para cliente Sim Sim Um cronograma Né Eu Gente Aqui Tem vários Tem eu falando Sobre cronograma Tem vários 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 técnicos Que falaram Que falaram Sobre cronograma Capilar Eu não vou me Prolongar mais Porque o meu horário Já foi Tem outro técnico Aí para entrar Mas amanhã Eu entro Tá Conversando com vocês Sobre como Tratar um cabelo Aparecida Mechas inversas Não tem muita dificuldade Vê a cor Que ela quer Por exemplo Vamos por um exemplo Para te facilitar a vida Se o cabelo dela For na altura de 6 Vamos supor Tá A altura de 6 E o cabelo dela Está lá na altura de 9 Que é as mechas Que você fez E ela ficou muito loira E ela não quer aquele loiro Então o que que você Conversa com ela Qual cor que você gostaria Que ficasse As mechas mais escuras Conversa isso com ela Conversa com ela Se você achar melhor Aí você faz o seguinte Você puxa as mechas Na touca Tá Eu gosto de fazer Mechas inversas Inversas assim Eu puxo na touca A quantidade desejada Da minha cliente Primeiro eu preciso Conversar com ela Para saber Puxo na touca Ali eu vou Se a mecha Estiver muito Muito, muito clara Você primeiro Precisa fazer Uma pigmentação Tá Uma pré-pigmentação A pré-pigmentação É feita com Coloração E água Só isso Coloração E água Depois Você Depois de 5 minutos Você pode Pigmentar a cor Cor Gente, olha o conhecimento Que eu estou passando Para vocês É magnífico Isso Então, olha Muitas pessoas sabem Muitas pessoas não sabem Então é importante Para quem sabe Para quem não sabe Então você faz a pré-pigmentação E depois você faz a cor O que você pode fazer Você pode colocar 6.1 Você vai fazer uma cor Nela muito bonita Tá A Eunice está falando É A Evânia está falando Que adorou as dicas Adorei estar aqui Com você Faz alguns anos Que estou fora Do mercado De trabalho Estou voltando agora Vou ficar ligada Em tudo que você passa Obrigada Sou de São Paulo Interior Eunice Muito obrigada Tá Muito obrigada Pelo seu carinho A Maria também está falando Que aprendeu muito E eu também aprendi muito Com vocês Tá gente Não parece nada Mas essas lives Que nós fazemos Elas são muito gratificantes Para nós profissionais Tá Que queremos estar aqui Também passando Um pouquinho de conhecimento E um bate-papo Muito legal Água morna Socorro É água morna Tá Coloca um pouquinho De água morna A coloração Que vai ser feita A cor Mistura ali Pigmenta Esse cabelo Primeiro Antes Da coloração Beleza Aí você vai Pigmentar antes Para a cor Ficar mais Fixada Isso é Se o cabelo Estiver muito claro Tá bom Então assim É difícil de passar Um diagnóstico Preciso Quando a gente Não está Visualizando Pessoal Fiquem ligadinho Porque vai vir Muito mais Hoje Amanhã Então gente Vamos estar aqui À disposição De vocês Você aí Que quer participar Do grupo de apoio Eu estou Nesses grupos De apoio Só clicar aqui Clica no link Aqui Entra Já entra Falando lá Tá E eu vou estar lá O que vocês Precisarem Eu estou à disposição Para tirar dúvidas E outros profissionais E outros profissionais Outros técnicos Também estão Estão lá Amanhã Minha live Começa às Dez e meia Da manhã Tá Entre dez e meia Dez e quarenta Às vezes Atrasa um pouquinho Tá gente A Nilza está falando Você anota dez Adorei ver suas dicas Trabalho em casa Sempre tenho dúvidas Fiz curso Mas sempre Com um pouco de medo Mas todos nós Temos medo E todos nós Temos dúvidas Não é Gente Isso aqui é infinito Tá O conhecimento Ele é infinito Então quanto mais O conhecimento Para você saber Né Melhor é Então participa lá Do grupo Dá esse apoio aí Dá essa moral Para mim Tá Que a gente Conversa mais Gente Amanhã Tá bom Eu tenho que sair agora Porque tem outro aí Outro Outro profissional Para entrar E dar também Dicas Maravilhosas Para vocês Beijo Beijo A Ilda está falando aqui Aparecia Aparecia Faz um esfumado Na raiz Ah Está respondendo Aparecida Beleza A Ilda Isso aí Gente Vamos nos ajudar Tá Vamos Faz a pré-pigmentação Ó Aparecida Faz um esfumado Na raiz Com 4.0 Com 7.11 Porque ele mudou muito Ela deve estar estranhando Depois que escurecer Ela pode pedir Para clarear Gostei da sua dica Para clarear Gostei da sua dica Sobre a touca E a pré-pigmentação Sim Perfeito 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 Isso aí Eu dei Uma suposição de cor Eu não falei Para ela fazer Conselhos Eu dei uma suposição de cor Eu falei com ela Para conversar Com a cliente Antes de qualquer coisa Qual você gostaria De escurecer seu cabelo Então é uma conversa Beijo Gente Tenha um dia abençoado Um dia repleto de bênção De muita novidade Que Deus abençoe A cada um de vocês Tá Fiquem com Deus Beijo Tchau 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 Tchau